Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Peruano. Vitória de Sporting Cristal e Carlos Manuquici neste domingo, a segunda rodada do clausura continuou, e duas partidas foram disputadas. O Sporting Cristal, um dos favoritos ao título, derrotou o Union Comercial por 3 a 0 em casa. O Atlético de Grau visitou, e venceu por 2 a 0 para vencer o Deixe os fãs felizes. Encontre a tabela de classificação e o calendário aqui.